e agora foi né bom então aqui eu tô no aeroporto de laguardia né a gente tá vendo aqui um avião já ali passando né de uma pessoa tá ficando meio nublado agora em nova york né é isso aqui é um sesna 172 vocês podem ver aí a gente consegue ver aqui o altímetro né a gente consegue ver aqui o medidor de elevação vertical os vrs aqui à direita que são esses aqui aqui a gente tem horizonte artificial velocímetro né e o avião é bem simples né um sesna vocês vão ver ele por dentro aqui ó esse aqui é bem simples eu comecei com bem simples aqui para vocês a gente tá no aeroporto de laguardia a ideia é fazer um pequeno voo daqui até o aeroporto de newark eu vou mostrar vários pontos nova york para vocês aqui e vamos ver se vai funcionar legal aí né então é vamos lá vamos decolar com avião né potência máxima eu liberar o freio flap tá ok aqui a gente vê né que o flap tá ok bom para potência aqui vamos soltar ele vão decolar então a gente tá decolando com o sesna 172 que é um avião muito fácil de pilotar né um avião muito pequenininho ele anda velocidade máxima e tipo 200 quilômetros por hora né é ea gente tá decolando então do aeroporto de laguardia aqui bom então a gente decolou aqui a gente consegue ver alguns aviões eu não eu não coloquei os é de hoje nessa versão do flight simulator porque ela eu te fazer um update de 40 gigabytes aí e é do crash com alguns 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 algumas alguns é do lance que eu vou ter que verificar depois o que que é né então a gente tá vendo aqui a saída do aeroporto de laguardia a que a gente vê que o mar é perfeito né eu vou tentar aqui botar de fora para vocês verem ó só que o avião visto de fora vou vou puxar os flaps aqui né bom então vamos zerar o flat aqui olhando o aeroporto de laguardia aqui ó um avião da américa e o cara tá pedindo para aterrissar né laguardia ó tá no final né tá no final então é é um é um 747 aqui embaixo você viu o estacionamento né então a gente tá indo na direção do harley né agora já não tá mais sol quando eu comecei a fazer o vídeo hoje de manhã tava sol em nova york agora nublou né é a gente pode ver que o mar aqui é muito legal né o mar e aí os prédios né com as sombras tudo muito bem feito né é incrível isso a fotogrametria né essas sombras são calculadas na hora né vocês podem ver a minha sombra do avião ali ó tá a sombra do prédio ó né então é tudo muito perfeito aqui né então vou tentar aqui vamos vamos passar aqui um pouco mais mais baixo né só que a gente tá chegando o harley ali à esquerda agora que eu tô olhando aqui ficou centro de nova york né a manhattan né a gente tá entrando na ilha de manhattan que fica mais na frente ali aqui vocês podem ver a estrada de ferro né que tá bem no meio aqui ó eu fico olhando no meio né para explicar para vocês é ali são as autoestradas a gente vai conseguir ver os carros passando nas autoestradas depende da altitude né que você tá a gente fica muito pequenininho mais ou não a gente consegue ver né eu não sei a resolução aí se aparece mas eu consigo ver aqui os carros caminhões essas coisas assim entendeu bom a gente tá entrando agora né na a gente tá entrando agora na na ilha de manhattan né que é o harley e nós vamos chegar ali rapidamente no aqui ó você consegue ver o carro passando ali embaixo ali ó tá vendo os carros aqui bom a gente tá chegando aqui no central parque na parte norte do central parque né é aqui no central parque essa parte aqui de cima tem uns campos aqui de golfe e tal isso não é tão frequentado quanto a parte de baixo nova que é muito arborizado vocês podem ver as árvores na rua né é muito arborizado aqui né a gente tá indo agora para o central parque aqui que o alagoa ali grande o central parque já tá tá nublado né não sei se vai chover tá com tempo meio esquisito ali no fundo né parece meio chuva então aqui vocês vão vendo aqui os campos de golfe aqui né aqui a esquerda vocês vão ver logo a esquerda um prédio redondo aqui que é o google raio museu google raio que eu quando eu passar eu mostro pra vocês aqui ali na frente se já vê o metropolita né ali ó tá bem aqui no meu visor aqui ó tem um prédio redondo ali na beira do parque esse é o museu google raio aqui fica o o metropolita que é esse prédio aí não é o metropolita museu of art aqui aqui a direita vocês já podem ver o museu vocês já podem ver o museu aqui de história natural né que é esse aqui ali o edifício da cota né aonde john lennon foi assassinado né e a gente vai virar aqui para a esquerda aonde a gente vai entrar pela quinta avenida e vou entrar pela quinta avenida aqui né para mostrar para mostrar para vocês aqui aqui era loja aqui ficou o zoológico né de nova york aqui embaixo né ali é o a parte de patins lá e aqui fica a loja da da apple né é eu tô aqui na quinta avenida e eu vou passar ali perto do para esteite aqui à esquerda a gente vê o edifício da craisler né que foi um dos maiores aqui de nova york foi chegou a ser o maior eu acho e depois foi superado pelo empire state né então a gente está descendo pela quinta avenida ali fica mais para a direita ali fica time square a broadway né e aqui a gente vai passar perto do do empire state bom então isso aqui acho que era a biblioteca central lá uma coisa assim é legal esse lugar aqui é o empire state né que a gente vai passar do lado aqui tá passando do lado do paris state bom aqui a gente está indo para a região central né o edifício flatron aqui esse edifício foi um dos primeiros arranha-céus o primeiro arranha-céu de nova york né é você a gente está indo agora para a região estamos indo agora para a região central aqui fica o greenwich village aonde a gente tem aqui uma livraria da taxa e muito legal né tem o hospital square aqui perto né então a gente vai estar passando aqui né ali tem um hairline né que é o é o pessoal botou uma estação uma ferrovia antiga né que virou um virou uma passagem né porque só ficar andando né a passarela aqui a esquerda a gente vê a ponte do bruclin né e vamos passar agora no centro de nova york aonde a gente vai chegar onde era a janela né que hoje ainda é muito pequeno mas é uma loja muito legal aqui é o trade center né o federal reserve fica ali à esquerda você não consegue ver que está baixo aqui é o centro financeiro de nova york aqui você vai ver aqui é a aqui ficam várias empresas de finanças aqui é o antigo ou trade center aqui embaixo a gente consegue ver esses dois pontos escuros era onde ficava o trade center né e aqui é o battery park o battery park é aonde é aonde saem os barcos né pra irem aqui pra estátua da liberdade e pro e pra ellis island né ali fica verrazano narrows aqui ficou queens brooklyn né ali ficou jfk lá pra trás aqui fica ellis island essa ilha aqui era onde o pessoal chegava de nova york né eles chegavam aqui os migrantes né e tinha uma triagem nessa ilha aqui que você consegue visitar no mesmo barco que vai pra estátua da liberdade aqui a gente já vai virar à direita pra alí ficar jersey city né a gente está indo agora pra newark né então vocês veem aqui que a resolução é incrível né então a gente vai passar aqui por alí ficar state and island naquela direção né essa região aqui de jersey city é ela é em nova jersey né e ela é ela é muito ela tem muito latino né tem muito brasileira em sicócos né essa região toda aí né às vezes eu fico em sicócos que é mais barato né então a gente fica num hotel lá é tipo um tipo um motel 6 desse da vida né é o red roof eu fiquei muitas vezes lá no red roof que a gente pega um ônibuzinho e já chega em em mahata ali né na 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 estação de ônibus central lá né eu até nem falei pra vocês a gente passou pela estação grand central né que é de ferrovia mas uma hora a gente passa que é só um teste né então agora eu vou tentar aterrissar aqui no aeroporto liberty international aqui em newark né vou aqui mudar pra dentro do avião vocês conseguem ver aqui ó detalhe aqui da das casas né muito bem feito vão pra dentro do avião agora né então eu vou vou tô me aproximando do aeroporto é liberty né ali já tá piscando ali ó na pista né já tá piscando a chegada aqui não tem nenhum avião chegando aparentemente né vocês conseguem ver o avião aqui né o sesno opa deixa eu apertar aqui porque ficar segurando e virar as costas aqui não é mole não deixa eu deixar ele aqui a gente vira aqui ó avião como é que é tá aí vou alinhar de novo o cara aqui e vamos ver o liberty ali ó vou pegar ele de banda aqui né vamos dar uma virada nele aqui e vamos quando chegar na final ali no final a gente baixa os flaps diminui um pouco a velocidade para fazer uma aterrissagem tranquila né e aqui vocês podem ver como é que é a visão olha que até sujeira não sei se dá pra ver aí até sujeira do vidro do avião velho negócio aqui é um absurdo a resolução realmente é fenomenal eu acho que dessa vez eu consegui botar o ver espero que não tenha travado eu vou ver lá se travava mas se não travou esse vídeo aqui eu já vou postar com o primeiro vídeo né que eu tentei fazer live mas não funcionou talvez eu consiga fazer live daqui para frente ali são os trens né tem as estações aqui ó isso aqui é a parte muito industrial aqui de nova gérsia né então vou começar aqui vou entrar na final aqui então vamos vou mexer aqui ó dos dos flaps né vou baixar a velocidade baixar a potência aqui a gente já consegue ver os carros lá embaixo passando ó lá os carros na autoestrada né ó tá e eu vou entrar aqui na final aqui sem avisar nada para a torre né eu posso até avisar aqui para vocês verem como é que é então eu posso aqui chegar ó e dar um aviso aqui para a torre que eu pego aqui o a lista de aeroportos né e aí eu vou pegar a lista aqui e põe aqui no arco né peraí deixa eu voltar pela guarda e aí eu vou e aí eu vou é quase full stop landing ou seja eu vou oi Bom, aqui estou descendo, né, vamos baixar um pouco mais a potência aqui do avião, né. Esse avião é leve, então qualquer vento aqui, ele já, ele dificulta, né, então vamos descendo aqui. Esse avião é muito fácil de aterrissar, né, de pousar. Então estamos descendo aqui. Vamos baixar o cara aqui. Vamos baixar o cara. Vamos baixar o cara. Vamos baixar. Vamos baixar o cara.